Já Cantei de Norte a Sul Há quem faça mais abaixo Mas festa boa é no centro Pelo menos é o que eu acho E quando chego ao sítio e me dizem Pois a festa é aqui no centro Eu não digo nada Mas fico contente por dentro Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora Quando as festas são no centro Bem feitas ao céu fazem chegar Às vezes é tanta loucura Que se chega a ter que gritar Há quem saiba o que está a fazer Há quem faça assim e assim Mas festa boa é no centro Pelo menos eu falo por mim E quando chego ao sítio e me dizem Pois a festa é aqui no centro Pois a festa é aqui no centro Eu não digo nada Mas fico contente por dentro Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora Pois é no centro que se faz a festa É no centro que a malta adora É no centro que se faz a festa E há quem faça da noite fora